Imensurável, creio que essa seja a palavra boa para iniciar esse vídeo, essa é a palavra destinada ao verdadeiro poder de Big Mom, única remanescente da geração talvez mais poderosa dos mares de One Piece que contava com Barba Branca e Gol de Roger, qual o limite da sua força exatamente a palavra que abre esse vídeo, mas não só isso, Sanji começou a despertar, porém algo mudou dentro dele, deixando uma escolha, continuar como ele mesmo se considera um inútil que não luta contra mulheres quando são suas inimigas, ou abraçar seu poder e se tornar um guerreiro frio da ciência, o que acontece com Sanji nesse ponto? Temos o despertar da sua versão Dark, quer saber mais de todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro, fazer mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que capítulo foi esse? Começando com Big Mom, que poder insano é esse? Passando por Yamato e os Numbers, será que aqueles três Numbers poderiam ser os samurais que ajudaram Yamato no passado? Eu tenho uma resposta para lá de curiosas sobre isso, e o Sanji? Essa versão Dark dele, ele despertou como um guerreiro da Germa? Qual escolha ele fez? Qual escolha você fez sobre a melhor versão do Sanji? Quer saber? Então assiste até o fim, porque está muito legal esse vídeo, se você é novo no canal, entre aí para a pior geração, se inscreve, e você que já é inscritão Mangalático, dispara o like para dar aquela fortalecida agora com vocês, todos os segredos de One Piece 1031. O capítulo começa com Lau e Kid que estão exaustos, completamente ofegantes, olhando para aquela pilha de metal que caiu sobre Big Mom, e os piratas das feras que assistiam o embate, dizem que nem mesmo a Mama poderia sobreviver a algo daquele nível. E já iniciamos com o diálogo para lá de interessante, meus amigos, Lau fica surpreso ao notar o poder desperto da jiquijiquinomia, fruta do magnetismo de Kid, e como ele é capaz de dar poder magnético aos outros. Ele quer saber quanto tempo dura esta força magnética, mas Kid inicialmente não parece muito feliz em compartilhar mais do funcionamento dos seus poderes, Por que esse diálogo é importante? Porque ele revela mais sobre a derrota da Big Mom, Lau quer saber se é possível magnetizar alguém por tempo o suficiente para que algo aconteça. E a minha aposta, sem dúvidas, é o ponto de atrair objetos metálicos enormes, a espada gigante fora de Origashima, sem dúvidas, é a chave dessa fechadura. Revestida pelo Krum de Lau e atraída pela atribuição de Kid, mas nem temos tempo de nos aprofundar nisso, porque de repente uma viga de aço sai daquela área onde Big Mom estava soterrada, E a mulher mais forte do mundo se levanta dos escombros e ela está com muita raiva. Ela então utiliza o seu Soul Pocus, Vida ou Oshiruko. Para quem não sabe como funciona a habilidade do Soul Pocus, Big Mom fala diretamente ao apego da alma à vida, exigindo que a pessoa ceda as suas exigências ou dele o seu tempo de vida. Ela geralmente expressa essas demandas com a frase Vida ou X. Nesse caso aqui, ela pediu o doce de feijão que já estava esgotado. Se a pessoa demonstrar medo por um momento que seja, a Big Mom será capaz de tirar o tempo de vida dela em qualquer quantidade que ela escolher, até mesmo o tempo de vida restante que a pessoa possui, matando-a instantaneamente. Então, Big Mom utiliza os seus Soul Pocus para tirar o tempo de vida de todos os subordinados de Kaido que estavam ali ao seu redor, por não atenderem a sua demanda de Oshiruko. E então, dá vida a todas as barras de metal que estavam no chão, transformando-os em um exército de homens. Não bastando isso, Big Mom retira um ano da sua própria vida e o consome para ganhar mais poder, ficando maior do que já era e uau! Big Mom é um absurdo! Essa autofagia de alma para aumentar a sua força é simplesmente demais! Eu gosto de ficar limitado apenas à alma dela, porque isso também responde uma questão sobre os seus poderes que sempre rondou a fandom. Se ela poderia assimilar essas almas que ela rouba para si mesmo. Eu não consigo mensurar o poder da Big Mom, falo sério. Isso definitivamente também nos faz pensar que não sabemos, não vimos nada, absolutamente nada da força real de Roger e Barba Branca no seu auge. Sabe o que eu gosto aqui? O diálogo também da Big Mom questionando se Lau e Kid realmente querem os tronos dos Yonkos. Isto parece realmente caminhar para uma confirmação que sim, teremos Lau e Kid como imperadores antes de um rei dos piratas surgir. Mas mudando um pouquinho de foco aqui, vemos que Yamato continua em direção ao depósito de armas do castelo de Onigashima. E como o caminho que ela deseja seguir é cheio de inimigos, ela prefere ir pelo porão da Câmara das Cavernas. Mesmo local coincidentemente que Drake e Abu estão lutando. Drake recusou a aliança com Abu e o ataca para compensar a ajuda dos chapéus de palha. Eu fico feliz com essa escolha que o Drake fez. Ele realmente demonstra valores ao contrário de Abu e Hawkins. Ele também entendeu como os poderes musicais de Abu realmente funcionando, tomando contra medidas. De repente, Yamato irrompe pela porta, quebrando tudo e avançando. Abu então tenta fazer uma aliança com ela que passa por ambos os lutadores, os ignorando, pois precisa chegar ao seu objetivo. Yamato ainda acreditava que Drake e Abu eram aliados de Kaido. Fuga! Um dos Numbers se levanta e começa a caçar Yamato sem ordens de Abu. E vamos lá galera, temos aqui essa teoria de que esses três Numbers, ou pelo menos alguns deles, poderiam ser os samurais, os daimios que ajudaram Yamato a fugir quando ela era uma criança. Esse capítulo reforça bem essa conexão. Notem em como eles continuam bebendo enquanto Abu e Drake lutam. Os Numbers estão ignorando toda essa situação, mas fuga. Um dos Numbers do nada, ao ver Yamato, começa a perseguir o filho de Kaido. Não sabemos o destino dos samurais e muita coisa pode ter acontecido nesses 20 anos. O fato de um Numbers perseguir Yamato sem uma ordem é sem dúvidas curioso. De qualquer forma, creio que é bem possível que esses três Numbers ajudem Yamato a limpar o porão de armas, com a Abu querendo estar do seu lado. Agora, indo para o segundo andar do castelo de Onigashima, temos os agentes da Cip Zero chegando ao local onde estão Robin e Brook. E os Minx acabam lutando contra eles, segurando e pedindo para que ambos consigam escapar. Brook carrega Robin em seus braços e consegue sair do local. Robin então nos explica que os agentes que utilizam máscaras são considerados especiais até entre a elite da Cip Zero. E o chefe da Cip Zero que estava em um ano localiza Robin e Brook e utiliza a habilidade Soru para persegui-los desaparecendo rapidamente. Vamos lá galera, esses agentes mascarados são mais fortes que Lute? Para ser sincero, Lute surgiu mascarado também, mas eu não sou muito fã de um personagem Cip Nine já derrotado, voltando e sendo mais forte do que personagens que já existiam e não sabemos nada sobre eles. Eu também espero que o Brook consiga derrotar um desses membros mascarados da Cip Zero porque isso daria a ele uma luta igual aos outros chapéus de palha. E eu acredito que os chapéus de palha que não participaram da luta de Elis Lobby no passado por não estarem no bando ainda, podem proteger Robin agora. Talvez Jimbe também apareça para fornecer suporte. Mas vamos então ao ápice desse capítulo que começa com o Sanji, que ele está onde? No bordel, com certeza, o bordel de Black Maria. E vemos que as mulheres que estão lá gritam furiosamente com o Sanji, algumas até apontam espadas e lanças em direção ao cozinheiro. Uma delas segura uma garota nos seus braços que está completamente ferida e assustada e a mulher pergunta a Sanji por que ele machucou aquela mulher. Sanji e nós ficamos confusos, dizendo que ele não fez nada. Não pode ser o Sanji batendo em mulheres. O que está acontecendo? Será que realmente ele bateu nessa mulher? Nosso cozinheiro tenta se lembrar do que aconteceu. Mas a primeira coisa que ele se lembra é dos seus irmãos atacando o Cossete. A cozinheira chefe da Germa Double Six. Então, ele se lembra vagamente que estava perdido em pensamentos e correndo pelos corredores do castelo por conta das suas transformações. Uma garota gritava à sua frente que não estava com os piratas das feras. E a próxima cena mostra Sanji só se lembrando de ver a garota no chão e completamente ensanguentado. O que aconteceu entre Sanji e a Geisha? Ele realmente ficou ruim como os seus irmãos completamente sem emoções? As suas sobrancelhas já até mudaram de lado nesse capítulo para mostrar que ele está realmente ficando igual a eles? Bem, o deu um gênio com toda certeza. E eu também tenho certeza aqui que enquanto Sanji estava perdida em pensamentos, não à toa temos esse balão de diálogo. Ele trombou na mulher, mas por conta do seu exoesqueleto duro, ele machucou ela ou algo ricocheteou em sua pele dura e acabou acertando a mulher. De qualquer forma, duvido, Sanji não levantou fisicamente a mão contra uma mulher. Mas isso não quer dizer que algo não aconteceu com ele e vocês já vão entender mais sobre isso. Queen surge em sua forma híbrida na frente de Sanji que ainda se remói para tentar descobrir o que ele fez a mulher. E então Sanji tem um pensamento de veras interessante. Perguntando a Luffy que versão ele prefere do cozinheiro. O lado humano e inútil quando o inimigo é uma mulher. Ou um guerreiro da ciência de sangue frio que pode machucar qualquer um. Qual deles seria mais útil para o rei dos piratas? Isso é muito quebra de quarta parede, viu galera? É Oda perguntando a você fã qual a melhor versão dele na sua opinião. E saiba que a sua resposta diz muito sobre você. Mas independente do que pensamos, Sanji já tomou a sua decisão. Ele pega o seu traje de ataque, aquele que desencadeou todo o despertar do poder da ciência em seu corpo e o destrói. Ele nunca vai se tornar um Germa. Ele então tira um Dendem Mushi do bolso e liga para Zoro. Eu acho legal ele colocando um telefone no Zoro sem que ele percebesse. Para caso o Zoro viesse a se perder no caselo. Já antecipou isso, não precisa nem de Haki de visão futura. Ele então pede ao Marimo que caso as coisas saiam de controle e ele mude, que ele o mate. E eu amo essa linha tênue do diálogo de Zoro com ele. O Zoro diz que agora tem algo para esperar ansiosamente. Que é melhor ele não morrer até lá. Isso é muito legal galera. Porque o Zoro ao seu modo inspirando o Sanji a vencer qualquer que seja o seu desafio nesse ponto. A ligação entre Sanji e Zoro termina. Sanji desaparece na frente do Queen que pensa que aquilo era parte da ciência da Germa. Mas eis que Sanji surge coberto de chamas na frente da calamidade. Queimando todos os seus sentimentos e usando o seu golpe supremo. O Hell Memories. Eu sabia que ele ia usar esse poder. Mas vamos lá meus amigos. O que exatamente aconteceu com Sanji. Afinal de contas as sobrancelhas de Sanji estão invertidas. Todo esse capítulo ele mudou? Sim. Ele está lentamente ou pelo menos estava lentamente se transformando em um soldado da Germa Double Six. Como seus irmãos goste ou não. Vale lembrar de uma resposta de Eiichiro Oda em um SBS. Onde o fã perguntou ao autor da série por que as sobrancelhas de Sanji se curvavam no final. E Oda diz que o mundo vive em círculos. O sol, a lua e a terra giram em círculos. E se a terra parasse de girar repentinamente. O planeta seria coberto por ondas gigantes. Seria simplesmente terrível. E agora lembre-se que as sobrancelhas de Sanji canalizam aquela mesma energia circular poderosa. Sanji é tão bem escrita e tão complexo ao mesmo tempo. Eu amo quantas camadas existem em seu personagem. Sanji destruindo o traje de ataque nesse ponto. Isso só mostra o quanto as suas emoções significam para ele. Porque ele acabou de destruir um de seus sonhos de infância. Ficar invisível. Agora esse sentimento da Jerma. Mesmo perdendo as suas emoções. Isto não significa que o Sanji vai começar a bater violentamente em qualquer um que ficar na frente dele. Significa na verdade que ele se tornará um guerreiro muito parecido com um robô. E ele lutará contra todos que aparecerem na sua frente. E sejam uma ameaça aos seus objetivos. Eu não acho que o Oda siga para esse caminho. Mas caso isso venha a ocorrer e a progressão continue. Me faz pensar que Pudim vai voltar a trama. E devolver a Sanji a memória dela beijando. E assim restaurando um pouco talvez das suas emoções. Porém o Hell Memories usado aqui no fim do capítulo. Mostra o quanto de emoção Sanji tem. Ele estava inteiro em chamas. Sanji é o completo oposto da Jerma. Porque as emoções dele o fortalecem. E na minha opinião a parte mais icônica desse capítulo. É Sanji perguntando qual versão Luffy prefere. Você já fez a sua escolha? Pois saiba que temos uma resposta de qual Sanji escolheu. E qual o Luffy também prefere. Ela já foi dada no capítulo 899. No final de Holy Cake quando Judge insulta entre aspas Sanji. Luffy pergunta por que ele está listando todas as boas qualidades do nosso cozinheiro. Luffy prefere a versão inútil. Ontem, hoje e sempre. E agora nesse monólogo aqui do Sanji. Ele acredita que o seu capitão não gostaria de forma alguma que ele mudasse. Mesmo que isso pudesse ajudá-lo a derrotar os piratas das feras. E tornar o caminho de Luffy para ser rei dos piratas mais fácil. Ligue de volta para quando Luffy disse a Sanji. Que ele não poderia se tornar o rei dos piratas sem ele ao seu lado. Luffy estava se referindo ao Sanji original. Então ele destrói o traje que ser usado novamente aumenta os riscos de Sanji ficar sem emoções. Ao mesmo tempo ele também aceita e abraça que algo mudou dentro dele. Ele tem que conviver com isso agora. Então para contra-atacar o que já aconteceu. Sanji liga para Zoro e pede que ele o mate se as coisas derem errado. É tudo ou nada. Saúdem a versão de Dark Sanji. Que capítulo foi esse meus amigos? Quanta coisa acontecendo nesse ponto hein? Big Boy e os seus poderes. Os três samurais podem ser os numbers? O que você acha? Escreve aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. E o Sanji abraçando essas mudanças que realmente aconteceram iniciadas. Pelo traje de ataque. O quanto dos seus poderes ainda podem aumentar. E o quanto já aumentaram. Vamos descobrir no próximo capítulo com toda certeza. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Então deixa um like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau.